Olá pessoal que curte o canal Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer a Deus Agradeço a todos vocês que estão sempre me apoiando aí Curtindo o meu trabalho, né? Sempre me apoiando aí, assistindo meus vídeos, tá? Eu muito obrigado a todos Você que está aí com a gente, tá? Desde o começo do canal, há bastante tempo aí Né? Seguindo a gente aí, apoiando a gente E todos vocês que estão chegando agora no canal também Seja muito bem-vindo, tá? Você que não é inscrito, se você gostou do nosso trabalho Se quiser se inscrever aí pra estar apoiando a gente aí Né? Pra fazer com que esse canal cresça a cada dia Eu só tenho a agradecer e seja muito bem-vindo, tá? Se você se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho pra todos aí Pra quando eu fizer um novo vídeo, igual a esse A notificação chegar pra você aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal Ó, vou falar um pouco dessa madeira aqui Esse aqui é o nó de pinos Como já mostrei no vídeo anterior, né? O meu amigo Tiago mandou pra mim Aí eu conversando com o meu amigo Edivan Ele falou, Marcos, aqui na propriedade Né? Da família, né? Tem bastante nó de pinos, tá? E eu vi aí que você recebeu algumas madeiras Nó de pinos, tá? Se você quiser, eu posso estar mandando uns pedaços pra você E aí eu falei, rapaz, com certeza eu quero É... Quero agradecer ao meu amigo Tiago Por ter mandado aquelas peças pra mim, né? Eu vou fazer um vídeo em breve Daquelas peças, utilizando elas E... Primeiro, o meu amigo Edivan Ele entrou em contato comigo Pra comprar umas peças comigo, né? Que é uns pios da Alambuaçu Inclusive, já tô até fazendo aqui, ó Já tá quase pronto, né? Tem algumas peças que já tá prontas, né? E outras ainda falta finalizar As três peças aqui, falta finalizar Vou separar no canto aqui Depois eu mostro Então, o meu amigo Edivan Ele falou, Marco, eu vou mandar umas madeiras pra você Ele comprou umas peças comigo Falou, eu vou mandar umas madeiras pra você Que tem aqui, que tá encostada, né? Que é essa madeira aqui, ó Ele falou o nome dessa madeira Eu não lembro, tá? Muito dura Me mandou uns pedaços da madeira do Alcalipto Cheiroso também Que eu fiz até uma peça aqui Eu vou terminar ela Tô fazendo um vídeo, tá, pessoal? Dessas peças Depois eu mostro em outro vídeo Me mandou uns pedaços da canela em buia, né? Ele falou, Marco, essas madeiras aqui Tá encostadas aqui numa pilha Que era de um galpão e tal Vou mandar pra você uns pedaços aí E esses daqui, ó É os nol de pinos, tá, pessoal? Já cortado Já mandou assim, ó Pra mim, ó Cortado Os nol muito bons Bem inteiro mesmo Ele falou, Marco, tem melhor do que esse Né? Eu vou te mandar esse aqui Se for, se servir pra você Eu te mando depois Mais alguns pedaços aí Vou procurar uns bem melhor, né? Maior Mais comprido Que esteja mais inteiro Mais novo, né? E... E mando pra você aí Falei, rapaz Eu só tenho a agradecer Ele mandou bastante, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo Da caixa de madeira Que ele me mandou aí, tá? Então, desde já Eu quero agradecer O meu amigo Edivan Tô fazendo as peças dele aqui Falei assim Marco, não tenha pressa aí Pode ficar tranquilo Que dá certo aí Faça com calma Então, eu tô fazendo assim Então, pessoal Desde já Eu quero agradecer Os meus amigos aí O Edivan Mizec, né? E o primo dele, né? É... Valdino Mizec, tá? Quero agradecer Por ter mandado Essas madeiras pra mim aqui Na sequência desse vídeo, pessoal Eu vou... Tá deixando o vídeo aí, né? De agradecimento Alguns amigos aí Que tem comprado aí com a gente E manda os vídeos pra gente Eu só tenho a agradecer A todos eles também Que dá essa força pra gente É... Vou tá mostrando aqui, pessoal Ó Duas peças Que eu já fiz, ó Com o nó do pino Esse que é um pio da Lambuaçu Olha como é que ficou essa peça Nem tá, nem... Nem finalizei ainda Tenho que dar uma lixada Invenizar No final, depois eu mostro pra vocês Em outro vídeo, né? Vou mostrar fazendo essa peça também Tô fazendo aqui um pio do Macuco Ó Com essa madeira também Tá? Posso estar mostrando em outro vídeo aí Tá? Não tá finalizada ainda Madeira muito dura, né? Só que boa de trabalhar Achei que era muito dura mesmo Assim que... Rui de trabalhar Mas não é Mas não é É... Ao mesmo tempo é dura E muito boa de trabalhar, tá? Então é isso aí, pessoal É... Na sequência Eu vou deixar um vídeo aí Espero que vocês gostem, tá? Desde já Quero agradecer o meu amigo Que mandou o vídeo pra mim Que é o meu amigo Marcos Que é... Esqueci o nome do local agora Ele vai saber quem é Meu amigo Marcos Um forte abraço pra você, parceiro Que Deus te abençoe Sempre aí, tá? Na hora do dia da edição do vídeo Eu coloco a região lá O meu amigo Marcos Também, John John, né? Acho que é isso O... O meu amigo Gildo também Mandar um forte abraço pra ele aí Quer mandar um forte abraço Pra todos vocês No final do vídeo Eu deixo salvo pra alguns amigos Posso estar repetindo aqui de novo Tá, pessoal? Então é isso aí Então fica na sequência com o vídeo E até lá Acabei de receber agora Do meu amigo Marcos Esses pios Que eu tinha encomendado pra ele Que são de excelente qualidade Como ele tinha me prometido Tudo certinho É que eu vou dar Ter um amigo meu Que ele personalizou Que eu vou ter que dar Fazer um presente de aniversário Pra um amigo meu E gostaria de dizer Que são bem acabados E que valeu a pena Eu ter feito esse negócio E recomendo Se alguém quiser ficar Comprar Tem excelente qualidade Valeu Marcos Um abraço Obrigado Boa tarde Meu amigo Marcos Beleza nego Aí Marcos Chegou teu pio aqui Tá bom? Gostei muito do pio Já piei Já tô começando A pia ele Claro que eu tenho Que aprender um pouco mais ainda Mas muito bonito Mas muito bonito Tá? E claro A boniteza se interessa muito Mas pra mim Interessa mais o pio Em si Pia muito parecido Com o pio Do passarinho Tá? Gostei muito Bem embalado Bem legal Veio muito rápido Obrigadão aí Marcos Tá bom nego? Deus possa continuar Te abençoando aí Tá bom? Valeu Fala Marcos 12k12 Beleza? Olha aí cara O pio chegou aí Muito bonito Cara Essa partinha aqui Que você Você fez pro encaixe Do nariz Cara Isso Deixou o pio Bem mais bonito Gostei muito Gostei muito Vamos aí Tá? A fabricação Gostei muito É a arte Você é um artista Viu? Bom mesmo Fala Marcos 12k12 Tá aí a máquina O pio Que eu adquiri Na sua mão Levar aí o vídeo Que você pediu Pra mim Gravar chamando Só não vou aparecer Cara Mas eu vou Tirar o som Aqui da peça Que a peça é muito boa É Eu tô treinando Só chamada belê Pra isso que eu Comprei Mais pra chamada belê É É o que eu sei Chamar mais ou menos E se ela estiver Cantando Na época dela Mata cantar Ela responde Cara Eu acredito Que ela vem sim Se você Chamar direitinho Tem um Fio tem um Som muito bom Muito bom mesmo Do que na mata Aqui ó Se estiver na época De se cantar Eles vem mesmo Já testei Na mata aí Uma respondeu Cara Não hoje Eu decidi Tirei atrás Mas Como ela tá Muito longe Aí ela não veio Não Tava muito longe Mas Acredito Se ela estiver Perto Ela vem Tem um som Muito bom Mesmo Repara Só na Afinação As abeletas Tem hora Que ela Que ela manda É só assim É só um Antim curto É só treinar Que pega o jeito Não é tão difícil Assim também Não Mas Não é tão fácil Não E a peça Muito Bonita Muito Bem Acabada Valeu A pena Adquirir Ela Muito A pena Som Muito Bom Mata Mata Se tiver As abeletas Perto Ela responde Muito Bom Se chamar Certinho Creio Que ela É bem Sim Viu Muito Bom Pronto Pessoal Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Víde Aí Tá Bom Se gostou Não esquece De deixar Um joinha Para nós Para fortalecer O nosso trabalho Falar o que achou Desse vídeo Tá bom Sempre que assistir Meus vídeos Pessoal Deixa um joinha Para estar nos fortalecendo Tá bom Porque você Deixando um joinha O Youtube Entende que você Está gostando Do nosso trabalho E que é relevante Que ele pode mostrar Para mais pessoas Tá bom Quero mandar um forte abraço Aqui ó Nesse vídeo Aqui para alguns amigos Mandar um forte abraço Novamente aqui Para minha amiga Edivan Edivan Mizek O meu amigo Valdino Mizek Também Mandar um forte abraço Do meu gênero Jartes PVC Quero mandar um forte abraço Também para o meu amigo Do canal Acampamento na Selva Está fazendo trabalho Espetacular Tá pessoal Faz um Essa arte também Que a gente faz aqui Que é o Fazer pios Nessas coisas assim Artesanato Um forte abraço Meu amigo Damião Um forte abraço Que Deus te abençoa sempre Se eu não Se eu não falei Se eu não falei o seu nome No próximo vídeo Eu posso estar falando Tá bom Deixa um comentário Fala Marta Manda um salve Para mim Que eu vou mandar Com o maior prazer Nos próximos vídeos Não vou estar fazendo Sempre isso aqui Mas assim que possível Eu vou estar mandando Salve para os amigos Então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado De mais esse vídeo E fica todos com Deus Tá pessoal Um forte abraço A todos aí